Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, esse é o canal Lara Artes. Hoje, eu, Eliane Lara, estou aqui com uma participação especial, Eloísa. E no vídeo de hoje, a gente vai mostrar o passo a passo da nossa pintura do Tucano, né, Ilô? Fala aí. Sim, mãe, Tucano. Pessoal, adicem esse vídeo até o final e se inscrevam no canal e deixem seu gostei. É isso aí. Beijo. Bora lá acompanhar, hein? É. Olá, pessoal. Eu estou pintando a minha avenue aqui, depois eu vou pintar o meu tucaninho. É, então vamos lá. Eu vou passar para a minha mãe. Então, aqui eu já estou pintando aqui a parte do bico do meu tucano. Lembrando sempre para vocês, galera, separem todos os materiais de pintura, escolha bem os seus pincéis. Prefiram aqueles pincéis de cerdas macias. E é muito bom, é gostoso fazer a pintura com eles. Dá mais, assim, suavidade, a tinta fica mais fluida quando você usa um pincel bom, né? Não precisa ser um pincel caro, mas pode ser um pincel bom. Bom, e aqui eu já estou dando uns tons aqui. Hoje a gente vai fazer essa figura bem colorida, no estilo coloreixo, como eu costumo dizer. Bom, e também esse desenho... E também esses desenho aí, dá para você comprar um chinelo, camisetas e tudo o que você quiser. Olha, já pintou a minha cama. Agora estou pintando minha minha unzinha. E vou falar. Bom, estou pintando. Está legal, está ficando legal, hein, Lô? É. Vamos lá pintar. Ah, e lembrando que a Pipoca e a Vitória mandaram eu mandar um beijo para ela. E aqui está, ó. Beijo, Vitória. Beijo, Eline. Beijo, Emile. Beijo, Fânia. Um beijo para vocês aqui no meio da pintura, hein? Vocês pediram a gente? O que a gente faz, Lô? Manda. A gente manda. E só repetindo aqui, que a tinta que eu estou usando é a tinta acrílica. E se você pretende aí fazer uma pintura na sua casa usando essa tinta, a dica toda é, comprem um gel, aquele gel que eu mostrei no outro vídeo, para misturar na tinta. Porque além de deixar a tinta mais solta, mais líquida, melhor para você trabalhar no papel ou na tela, ele também te dá um tempo a mais de secagem. E você consegue fazer umas pinturas, assim, sobrepostas, se for, assim, num tempo mais rápido. Então, a dica de hoje é essa. E se você gosta desse vídeo aí, ó, já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, dá uma posta aqui pra gente, tá certo? Eu estou adorando fazer essa pintura aqui com vocês. E vai aqui o meu abraço, o meu grande beijo para todos vocês que me seguem aqui no meu canal no YouTube, também no Instagram, na minha fanpage, tá? Então, é isso. Eu sou Maricinho, se você gostou, se inscreve no canal. E quem não viu outros vídeos, vai ver. E aqui eu já estou finalizando a minha figura, fazendo todo o contorno dela com tinta preta. Pra deixar bem bonita, que eu gosto de fazer o acabamento assim. E já já eu volto com o resultado finalizado pra vocês verem aqui. E aqui está a nossa linda figura, toda colorida, toda ilustrada, finalizada. Aqui já está com o verniz, tá? E se você gostou e você quiser adquirir, você já sabe. Aqui eu faço em tela, estampa de camiseta, em chinelo, em caneca. E tudo que você quiser, pode ir lá na descrição do vídeo, que está tudo lá, os links das minhas redes sociais. Então, é isso. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E é o resultado final. E também, se você gostou, deixe o seu gostei e vai lá nos comentários. E tchau, beijo! E aí, vocês gostaram da nossa pintura do tucano? Aqui eu reservei esse tempinho pra mandar um beijo pra vocês, os meus inscritos. E também, as pessoas que me acompanham lá no meu Instagram. Então, quero mandar hoje um beijo. É bastante pessoas, mas cada vídeo eu vou fazer um finalzinho assim, mandando um beijo pra vocês. Porque, sem vocês, o meu canal não tem como crescer, né? Então, tá. Eu quero mandar um beijo pro meu grande amigo, Roberto, fotógrafo. Que sempre coloca umas imagens lindas e passos. E, aliás, me serviu muito de inspiração, tá, Roberto? Quero mandar um beijo pra minha amiga Cris, do Rio Grande do Sul. Essa linda gaúcha, também. Massagista. Quem é daí da cidade dela, pode procurar ela, que ela é nota mil. Quero mandar um beijo pra minha grande amiga Iva Nete, da Cozinha Mágica da Iva. Assiste o canal dela no YouTube, tá, galera? É muito delícia, né, irmã? É muito gostoso as sopas, as receitas que elas fazem lá, ó. Hum, que delícia. Quero mandar um beijo também pro meu amigo Marcelo Ramalho, lá das Vivendas de Taruaçu, em Minas Gerais. Beijo, Marcelo. Pra você, pra dona Dilma, pro seu pau, pra todo mundo. E, como é bastante gente, eu vou dividindo o tempo aqui, tá, pessoal? Quer mandar beijo pra alguém, Elô? Sim. Eu vou mandar beijo pra pipoca, pra minha filha, né, todo mundo. Pra Thal e pra Larissa, suas primas, né? É. E pra quem mais que falou que você queria mandar beijo? Pra pipoca. Não, pra quem mais? Eu lembro de alguém que você falou. É, eu sei. Então, fala aí, ela vai assistir, vai ouvir. Tá, é a minha vó da Vina. Aí também, é Thaís. E o Antônio, eu vou mandar esse beijão. Grande beijo pra vocês, tá? Antônio Magalhães e Thaís Vidal. Então, tchau pra vocês. Um grande abraço, meu e da Ilô. E até o próximo vídeo. É. Tchau. Tchau. Tchau.